Os membros da mesa do Senado são eleitos para mandato de dois anos, observada tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares. A respeito da sua composição e atribuições, é correto afirmar que cabe ao presidente assinar os autógrafos dos projetos e emendas a serem remetidos à Câmara dos Deputados. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 48. Ao presidente compete, XXVI, assinar os autógrafos dos projetos e emendas a serem remetidos à Câmara dos Deputados e dos projetos destinados à sanção.